Diretamente, Restante Lovefuck Faz o beat na palma da mão A favela é minha inspiração Faz o beat na palma da mão A levada vem vindo na hora A favela é minha inspiração A família é espelho ou glória Tô jogando, rodando o peão Aprender da vida é uma escola Depois que eu ganhar uns milhão A fominha vai ficar da hora Quero ver minha família sorrir Merecemos um pouco de paz Se tu nunca sofreu que eu sofri Fica frio, não me julga, rapaz Quero ver minha família sorrir Merecemos um pouco de paz Se tu nunca sofreu que eu sofri Fica frio, não me julga, rapaz Com a P com a varanda da hora De frente pra praia Hoje sim, lá vem o sofrimento com Jack de Mel Pobre no topo pra uns é cruel Saiu-lhe o godo de esposa da gente Merecemos um pouco de paz Com a P com a varanda da hora De frente pra praia Uns parceiros dentro da X1 Que vida da hora Hoje sim, lá vem o sofrimento com Jack de Mel Pobre no topo pra uns é cruel Saiu-lhe o godo de esposa da gente Merecemos um pouco de paz Danço-lhe o godo de esposa da gente Danço-lhe o godo de esposa da gente Só existe, ó Um apê com a varanda da hora De frente pra praia Uns parceiros dentro da X1 Que vida da hora Hoje sim, lá vem o sofrimento com Jack de Mel Pobre no topo pra uns é cruel Saiu-lhe o godo de esposa da gente Um apê com a varanda da hora De frente pra praia Uns parceiros dentro da X1 Que vida da hora Hoje sim, lá vem o sofrimento com Jack de Mel